Alô, alô, galera! Vamos falar dos goleadores do futebol do Brasil na temporada 2020-2021. Tem esse cara aqui, ó, Diego Souza do Grêmio, tem o Gabigol, agora chama de Gab, lá do Flamengo, tem Caio Dantas, que fez uma grande Série B pelo Sampaio Corrêa do Maranhão, tem também aqui o argentino Guermancano, da equipe do Vasco da Gama. Vamos bater um papo sobre os goleadores, os atireiros do futebol do Brasil na temporada 2020. Você já pode participar, deixar seu comentário sobre quem você vota, quem você acha que é realmente o bambambam na artilharia do futebol do Brasil, não só na marcação dos gols, mas também em atividade, em jogador de qualidade, de bom toque de bola, enfim, quem você acha que é o grande jogador, grande atireiro, grande goleador do Brasil na temporada 2020? Te inscreve no meu canal, toca o sininho para receber as novidades do plantão do Paulinho e, claro, dá um joinha, dá um like para o Paulinho aqui, para mostrar que você realmente está gostando dos conteúdos que eu estou colocando, estou postando aqui no YouTube, tá bom? Então, roda a vinheta! Os principais goleadores do futebol do Brasil na temporada 2020, no topo da tabela na lista está Diego Souza do Grêmio, que tem 27 gols na temporada, ninguém, absolutamente ninguém, fez mais gols que ele na temporada 2020, que está se encerrando agora em 2021. Foram nove gols no estadual, no Galchão, foram dois gols na Libertadores, quatro na Copa do Brasil e 12 gols no Campeonato Brasileiro, 27 gols marcados pelo Diego Souza e eu quero aqui dar minha mão à palmatória, fazer o meu erro, eu realmente errei lá quando o Grêmio contratou o Diego Souza e o Renato acabou fixando o Diego Souza como centroavante, eu sinceramente achava que não daria certo, que o Diego Souza não seria um bom centroavante para a equipe do Grêmio e eu estava enganado, estava enganado, errei lá atrás e reconheço isso sem nenhum problema, porque o Diego Souza começou a carreira no Fluminense como volante de contenção, aí foi avançando durante a carreira, foi meio campista, até que jogou no Grêmio na outra passagem, 2007 pelo Grêmio, ele era meio campista e agora, na passagem atual, é centroavante, aí todos os méritos para Renato Portaluppi, que viu em Diego Souza o cara, o homem gol, que eu não via isso nele, e realmente o Renato acabou acertando 27 gols do Diego Souza na temporada, Grêmio tem pela frente mais três jogos pelo Brasileiro, mais dois pela Copa do Brasil, então mais cinco jogos para que o Diego Souza, portanto, possa aí aumentar a artilharia na temporada 2020 barra 2021. Na sequência tem o Gabigol, agora chamado de Gabi, ou Gabi, pelo Flamengo, ele marcou até agora 25 gols nesta temporada, também um baita centroavante, claro que é bem mais técnico que Diego Souza, mas de qualquer forma, na artilharia o Diego Souza está à frente dele por dois gols na verdade. O Gabigol marcou oito gols no Campeonato Carioca, marcou um gol na Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense, fez três na Libertadores, um gol na Copa do Brasil, doze gols no Campeonato Brasileiro, totalizando aí 25 gols marcados, o Gabigol, grande jogador também, olha, daqui a pouco eu vou perguntar a você, você vai mandando aqui o seu comentário, né, você pode comentar com a gente aí, participar com a gente, debater comigo sobre essa questão aí, quem é o melhor jogador do futebol do Brasil, o melhor artilheiro, tá? O artilheiro do futebol do Brasil na temporada, não em número de gols, né? Se você quiser votar no Diego Souza, obviamente, mas estou falando, quem você contrataria? Você tem dinheiro? Pode contratar qualquer um da lista aqui, quem você contrataria? O terceiro colocado é Caio Dantas, fez um baita campeonato, uma baita Série B pelo Sampaio Corrêa do Maranhão, para ter uma ideia, ó, 24 gols marcados, ele acabou fazendo o Caio Dantas, 7 no Estadual, 17 na Série B, 24 gols na temporada, o Caio Dantas. Na sequência, com 23 gols, tem três jogadores aqui, ó, o Guermancano, argentino do Vasta Gama, o Marinho do Santos e também o Pedro, da equipe do Flamengo, os três marcaram 23 gols na temporada. No Brasileiro, o Marinho foi quem mais marcou dos três aqui, tem 16 gols contra 13 gols do Cano, 13 gols também do Pedro, portanto, que é do Flamengo. Na sequência, 22 gols, ó, quatro jogadores, entre eles, Thiago Galhardo do Internacional, que deu uma travada, deu uma estacionada, tanto é que nos últimos 12 jogos em que o Galhardo participou, ou como titular, ou entrando nas partidas, nos últimos 12 jogos do Inter, em que ele esteve em campo, marcou apenas um gol contra o Bahia, cobrança de pênalti lá em Salvador, quando o Inter venceu o Bahia por 2x1, foi o único gol do Galhardo nas últimas 12 partidas. Na temporada, ele tem 22 gols marcados, lembrando que ele perdeu para o Claudinho do Bragantino, a condição de goleador de atilheiro do Brasileiro, 16 gols contra 17 do Claudinho. O Galhardo também marcou 5 gols no Gauchão, marcou 1 gol na Copa do Brasil, portanto, tem 22 gols marcados na temporada. Com ele, Brenner do São Paulo, Thiago Alagoano do Brusque de Santa Catarina, que subiu agora para a Série B da temporada 2021, e também o Vina do Ceará, os quatro, portanto, aqui com 22 gols marcados. E aí tem uma galera aqui, cinco jogadores com 20 gols na temporada, entre eles, Luciano, ex-Grêmio, agora no São Paulo, Luciano, Grêmio, barra São Paulo, portanto, 20 gols marcados, Luciano. Bruno Henrique do Flamengo, Léo Ceará do Vitória, o Luiz Adriano do Palmeiras e também o Nenê do Fluminense, os cinco aqui com 20 gols marcados. Destes artilheiros aqui, quem você escolheria? Você tem dinheiro? Dinheiro não é um problema, você tem dinheiro para contratar. Aí, tem essa lista aqui, o pessoal coloca a lista na sua frente, assim, ó. Quem você quer contratar para a equipe? Você contrataria Diego Souza, o Gabigol, o Caio Dantas, de repente, Guermancano, Marinho, Pedro, Galhardo, enfim. Quem você contrataria se você tivesse dinheiro à disposição? Se dinheiro não fosse o problema, você pudesse contratar um aqui, desses artilheiros que era a sua opinião a partir de agora aqui no plantão do Paulinho. Não esqueça, hein, de ativar as notificações, tocar o sininho para receber as novidades do plantão do Paulinho, dá um joinha para o Paulinho para mostrar que você está gostando dos conteúdos que eu estou publicando aqui no plantão do Paulinho e mais do que isso, te inscreve, não é inscrito ainda? Te inscreve no plantão do Paulinho. Tchau, fui, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho